Eu não vou mais ficar sem você agora É chegada a hora da gente se encontrar Tem que ser agora, a gente tem que se amar Quando passo perto de você, me faltam palavras Não sei o que dizer, a língua trava Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora É chegada a hora da gente se encontrar Tem que ser agora, a gente tem que se amar Quando passo perto de você, me faltam palavras Não sei o que dizer, a língua trava Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora Eu não vou mais ficar sem você agora Eu não quero saber, é chegada a hora Ou eu não quero saber, é chegada a hora Eu não vou mais ficar sem você agora